Francisco Gulsã, boa noite. Boa noite. Tem sido agitado o debate por causa dos incidentes com a polícia no... Há uma precipitação, há uma excitação, há grande tensão. Há uma precipitação, há uma excitação, há grande tensão. Violência policial é clara que é. Há uma precipitação, há uma excitação, há grande tensão. Aquilo é violência policial sobre que há os dois id provedos. Há uma precipitação, há uma excitação, há grande tensão. Aquela situação é excessiva. Ex�vidbo, clara que é. Com certeza que sim. Ex�vidbo, clara que é. Aquela atuação é excessiva Claro que é Com certeza que sim Claro que sim Excessiva, claro que é A violência policial é claro que é Há uma precipitação, há uma excitação Há uma grande tensão Claro que sim A violência policial é claro que é Há uma precipitação, há uma excitação Há grande tensão Aquela atuação é excessiva Aquilo aconteçaria Na Avenida Roma Talvez não, não é verdade? Talvez não Talvez não Aquilo aconteçaria na vida de Roma, com franqueza. Talvez não, não é verdade? Talvez não. Aquela atuação é excessiva. Aquilo é violência policial mesmo. É mesmo. É mesmo. São quatro minutos que se decisam a violência policial do racismo neste país. Eu quando vi a vídeo, o que é que aquilo nos mostra? Aquela atuação é excessiva. O que nós vemos é uma reação desproporcionada e elas são pessoas que não estavam a tirar pedras. É excessiva. O que é que aquilo nos mostra? É uma senhora idosa, é o seu marido. É uma senhora idosa, é o seu marido, só tirados ao chão. Outros polícias não teriam atuado assim. Aquela atuação é excessiva. Há uma precipitação, há uma excitação, há grande tensão. Aquilo é um filme de um acontecimento. Há uma precipitação, há uma excitação, há grande tensão. Esse acontecimento é mesmo o que nós vemos. Há uma precipitação, há uma excitação, há grande tensão. Fazer-o desaparecer não altera nada. Há uma precipitação, há uma excitação. Porque foi verdade. Aquilo aconteceria na Avenida de Roma. Talvez não, não é verdade. Talvez não. Aquilo aconteceria na Avenida de Roma. Com franqueza. Talvez não, não é verdade. Talvez não. Talvez não. Talvez não. Talvez não. Talvez não. Talvez não. Obrigado.